Fala galera, beleza? Eu sou o TAMCRAFT, estou aqui de volta para mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar ensinando, fazendo um tutorial de cinema 4D aqui, ensinando a vocês a como criar um mapa, né, para wallpaper no cinema 4D. O mapa de Minecraft, né, eu estava começando a gravar aqui, mas eu vou reiniciar aqui, né, está dando uns probleminhas com o áudio, com o microfone aqui. Mas já troquei o headset, então vamos lá. Vocês aí abriam o seu cinema 4D, qualquer versão, vão primeiro criar um plano, vai criar esse plano pequeno aqui. É bem simples, você vai clicar aqui no plano, com o plano selecionado vai aparecer essas medidas aqui do lado, né. O it, o rate e o segmento dessas duas medidas aqui de cima. É bem simples, aqui em 400, se você colocar, um exemplo, você vai fazer um mapa para wallpaper, se você colocar 1500 aqui, você tem que colocar 1500 aqui embaixo. E aqui no segmento você tem que colocar os dois primeiros números aqui de cima, ou seja, 15, 15, 15. E se você colocar 3000 aqui embaixo e deixar 15 ali, você tem que colocar 330 aqui embaixo, por exemplo, para dar do tamanho certinho. Espero que vocês tenham entendido. Caraca, eu coloquei até mais ali, ó. Vou colocar 3000 aqui e tem que colocar 30. Isso tem que ser feito para dar certo na hora de moldar as montanhas, né. Mas, beleza, depois aqui eu vou colocar 3000. Fica um tamanho, fica bom, um tamanho bom para wallpaper. Pelo menos para mim que gosto de detalhar bastante o mapa. Tá aí esse tamanho. A gente vai selecionar aqui, com o plano selecionado, a gente vai clicar ou aqui, nessa ferramenta aqui do lado, ou então a gente vai clicar na letra C. Só um clique só. E depois a gente seleciona essa ferramenta de polígonos. Beleza, como vocês podem ver, ela separou os bloquinhos, né. Aqui dá para a gente mudar aqui o mapa do jeito que a gente quiser. Mas, a gente vai fazer da forma mais parecida com o do Minecraft possível, né. Primeiro vamos selecionar aqui nessa ferramenta de seleção, que é Live Selection. Deixa eu clicar aqui no plano. É simples. É só a gente escolher aí, tipo, um lado, assim, deixar um lado livre. E, tipo, fazer as montanhas só de um lado, né. Para ficar... Para wallpaper, não precisa muito. Se eu for para fazer animação, aí tem que ser um pouco mais complexos e tal, né. Deixa eu ver, acho que assim está bom. Vou desselecionar um pouquinho aqui. Para colocar um lago depois. Vou ensinar também como colocar um lago. A gente vai clicar em Smooth Shift. Aqui em máximo ângulo é 180, eu coloco 180. E em Offset a gente coloca 100. Subdivision. A gente deixa 1. Aqui deixa, pode deixar 0 e clica em aplicar. Como vocês podem ver, ele vai subir, né. Aqui ele vai ficar, ele vai dar um relívio do tamanho certinho do, do, do bloco de baixo, né. Do, de Minecraft. Esse aqui dá o tamanho certinho do bloco do Minecraft. E, e beleza, né. Tá aqui, a gente agora vai fazer um pouco mais, né. Dar um pouco mais de, de altura a essas montanhas. É, é só a gente clicar em Live Selection de novo. E segurar no Ctrl esquerdo, né. Do, do lado esquerdo do teclado. E tipo, selecionar só, desselecionar as borginhas, né. Tem que ficar segurando, pressionando mesmo. E, e arrastar aqui, né. Clique e arrasta. Beleza, desselecionar. Você vai ir de novo aqui em Smooth Shift. Dá um aplicar. Que já vai estar com as medidas. É, e de novo. Fazer a mesma coisa até ficar no resultado que você quer. Eu vou fazer aqui bastante. É uma coisa bem aleatória mesmo. Não precisa ficar selecionando bloquinho por bloquinho, né. Beleza. Vou de novo, mais uma vez. Só. Só pra dar mais um detalhezinho. Shift. Aplicar. Beleza. Como vocês podem ver. Já ficou aí um formato legal pra um mapa. É, e uma coisa que eu curto muito fazer. É lagos. Lagos. Um lago. Pode ter lago de lava. De, de água. Ou um lago de gelo mesmo. É, pra dar um detalhe a mais, né. O nosso, nosso wallpaper. A nossa animação. Bom, pra fazer isso eu vou ensinar. É bem simples. É só fazer tudo isso aqui. Só que é o contrário. Ou seja, você vai clicar em Live Selection. E vai selecionando onde você quer o lago, né. Eu vou criar um lago nesse lugarzinho aqui. Eu deixei mesmo pra isso. Beleza. Deixa eu selecionar aqui. Acho que tá aqui assim. Beleza. Deixa um não muito, muito quadrado, né. Deixa um... Dessa forma aqui tá boa. Já tá bom. É, beleza. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar em Smooth Shift. Depois de ser selecionado, ele vai ser o lago. E aqui no 100 é só a gente colocar menos 100. E dar um aplicar. É, pra não ficar... Pra ficar uma coisa mais real. Eu vou desseleçar um pouco mais as bordas, né. E deixar o lago um pouco mais profundo. Vai vir aqui em Smooth Shift. Offset menos 100. E dar um aplicar de novo. E beleza. Como vocês podem ver, vai ficar um buraco aí, né. No meio do mapa. Pra colocar água, eu vou fazer do jeito que eu faço. Que é pegando outro plano. Aqui eu vou pegar ele aqui. E eu vou colocar ele onde que fica do tamanho certinho do lago, né. Que aí a gente só coloca a textura de água ou de gelo no plano. E fazer as configurações que eu vou ensinar pra vocês já já. E vai ficar bom, né. Aqui eu deixo bastante aqui, ó. Vai ficar tipo um... Um... Um relivo aqui. Com uma camada. E eu acho um detalhe muito interessante. E já era. Eu vou renomear aqui pra água. Só pra não me perder mesmo. Vou colocar aqui. Esse objeto nu aqui. São as lights que eu tô utilizando, ó. Porque eu tive que criar. É, beleza. Aqui agora com o mapa já feito. A gente vai ter que escolher as texturas. A gente primeiro tem que abrir um pack que tem as texturas, né. Eu vou abrir aqui no meu... Na minha pastinha de... De coisas. De cinema 4D. Texturas. Eu vou clicar em... Eu vou fazer o meu mapa de neve. De snow. De... De blocos de neve. Então vou aqui de snow block. Abre essa textura. A textura de cima do bloco. Se você for fazer de... De grama. Você tem que colocar essa daqui, né. Essa textura. Ou essa. E assim vai. E... Eu preciso da lateral também. Do bloco de neve, né. Cadê? 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 Aqui. Eu preciso dessa lateral também. Se você for fazer de... De... Combolstone, por exemplo. De... Qualquer esses blocos assim, ó. De diamante. De lápis de lazulho. Ou... De ouro, por exemplo. Combolstone. Você que colocar... Você não precisa ter a lateral, né. Porque ele é igual. Tanto em cima quanto da lateral. Então... É... Eu também vou abrir aqui a de gelo. A de gelo não tem nesse pack. Infelizmente. Mas eu vou abrir aqui a água mesmo. Colocar água. Não tem problema. É... Beleza. Eu vou primeiro aqui no plano. Eu vou selecionar aqui de novo. Essa... A mesma ferramentinha aqui. Dividir os blocos, né. Eu vou dar um control A. Deixa eu abrir aqui a textura. Que não abriu não. E eu vou aplicar essa textura de cima no... No... No nosso... No nosso mapa, né. Deixa eu tirar duas texturas aqui. Pra não ficar muito. Beleza. É... Como vocês podem ver. Ficou feio, né. Ficou muito... Ficou grande a textura. É... No plano, né. Que aparece aqui do lado. Aqui em Project 1. Você vai colocar em Cubic. Aqui em... Em Let... Leng D. Leng D. Eu não sei... Não sei pronunciar isso aqui. É... É que é lente U e lente V. Você vai colocar 50. E dá um aplicar. E só clicar fora. Na verdade. Ele já vai aplicar. Como vocês podem ver. A textura ficou perfeita aqui no meio do bloco. Cada bloco aqui. Tem a sua textura, né. Por exemplo aqui. Aqui tem... Cada um tem a... A sua textura. E... Beleza. Só que... Tem um mapa de... No mapa de neve não tem... Tem a lateral, né. Tem essa lateralzinha aqui. Pra aplicar ela. Você vai selecionar o... O plano. Vai dar um... O L. Ou então vai vir aqui em Selection. Select, né. Loop Selection. E... E... Quando aparecer isso aqui. É só você selecionar onde que... Você quer... É... Que tenha, né. Onde que tem que ter. Ou seja, as laterais. Então... Você clica... Meio que na... Na emenda dos blocos, né. Se você clicar muito no meio dele. Ele vai selecionar assim. Você quer selecionar ele assim, né. A lateral. Então... É só você pegar meio que na emenda e selecionar. E... Segurar Ctrl. Segurar Shift, na verdade. E ir clicando, né. E beleza. Selecionei todo o meu... Do meu mapa aqui. Ah, tem que selecionar aqui também, galera. Pra dar um... Pra ficar bem parecido mesmo. Porque a água, ele... Ela é meio transparente. Então ela vai mostrar. Se você não colocar ali, né. Então... Vamos colocar em tudo. Então... Depois de ter selecionado. A gente dá um aplicar aqui. Também vai ficar esticado. É só a gente fazer a mesma... As mesmas procuração. Ou seja, colocar a Cube. Cúbico aqui em Projection. E colocar 50 e 50. Opa, aqui ficou 500. Beleza. Como vocês podem ver. Ficou certo. Aqui. Certinho. E... Agora deixa eu ativar aqui de novo. Nossa... Nossa água. Na água é bem simples também. É só colocar... Aplicar a textura que você quiser. Na água de lava ou gelo. Clicar em Cúbico também. E colocar 50 e 50. E pronto. Tá aí o nosso mapa. Nosso mapa de... Minecraft de jogo. Deixa eu ver se eu ativar. O surf é demais. Aí beleza. Como vocês podem ver. Ficou bom o nosso mapa. Aqui a gente pode colocar um... Uma grama. Pode colocar a árvore. Não tem muito... Muito o que falar do mapa. Porque isso vai ser a critério de vocês. Se vocês quiserem... Sei lá. Colocar a árvore aqui pra trás. É só... É só deixar... Crescer mais aqui. Colocar. Ou então pode colocar ela... Meio que no ar mesmo. Quando você colocar a câmera aqui na sua skin. Focada na sua skin ou no bicho. Sei lá. Ela vai... Vai aparecer lá atrás. E ninguém vai perceber que tá no ar. Depois eu vou fazer um tutorial aí de wallpaper. Deixar algumas coisas pra download. Mas é isso. Se tiverem gostado desse vídeo. Se tiverem aprendido. É só deixar seu like aí. Se eu gostei. E comentar se tiver alguma dúvida. Comentar o que achou. Dar alguma... Alguma dica. Sei lá. Se inscreve no canal. Pra não perder os próximos vídeos. E aí na descrição. Eu vou deixar o link de uma playlist. De tutoriais de Cinema 4D. Então é só você... Clicar no link e assistir os vídeos. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui! E aí